Vamos começar mostrando como é que o Caio estava jogando no São Paulo na linha de quarto defensiva, defendendo, mas quando atacava, a gente já falou disso algumas vezes, o Nestor vinha por dentro e o Caio Paulista virava ponta. Isso dá noção do que o Hernan falou agora há pouco, ou seja, o Caio Paulista fazia esse movimento da lateral inteira, defendia em linha de quarto, atacava como ponta. O que pode permitir? Vamos voltar para o Palmeiras agora. O Palmeiras jogou a temporada, a maior parte da temporada, no 4-2-3-1. Maior parte da temporada. Jogando assim, o Caio pode jogar no lugar do Piqueires e pode jogar no lugar do que era o Dudu. Claro que o Caio Paulista não é o Dudu, mas ele pode fazer a ponta esquerda. O Bruno Rodrigues, que terminou o ano jogando em centro-avante do Cruzeiro, pode jogar também na direita, embora preferencialmente seja do lado esquerdo. Então o Caio pode jogar aqui e o Caio pode jogar aqui. Mas o Palmeiras mudou no final do ano. O Palmeiras jogou 3-4-2-1. Então o Caio pode jogar aqui, como ala esquerda, oposto ao Mike do lado direito. Pode jogar como ala esquerdo tranquilamente e vai fazer o corredor esquerdo dando amplitude pela esquerda. Mas ele também pode jogar aqui, na função de segundo atacante, como jogou o Breno Lopes. Ele sai daqui para segundo atacante por trás do Hendrick. Então, ou como Rafael Veiga, Breno Lopes e Hendrick, pode jogar aqui. Porque ele tem essa facilidade de movimentação. Agora, vamos voltar para uma outra versatilidade. Volta para o 4-2-3-1, que ele pode ser ponta. Mas no decorrer do jogo, não se esqueça que o Caio já foi centroavante. Então, em última análise, ele pode até ser centroavante. Tipo um Breno Lopes melhorado. Então ele vai dar condição de polivalência que o Abel tanto gosta. Vamos lembrar também que o Arthur está indo embora para o Zenit muito em função de uma conversa que o Arthur teve com o João Martins, em que o Arthur disse que não gosta de jogar como meia. não que ele jogasse como meia, mas o Arthur fazia o seguinte. O Arthur jogava aqui na ponta direita e num dado momento o Abel quis que o Mike desse amplitude pela direita e o Arthur viesse um pouco para dentro. E o Arthur não quis fazer esse movimento. Foi por isso que o Arthur perdeu perdeu admiração perdeu um pouco do respeito com o Abel Ferreira. Então, o Caio faz todo esse movimento de ocupar duas funções eventualmente uma terceira na mudança de sistema do Palmeiras eventualmente até de centroavante que ele já foi. A gente abre muitas oportunidades e versatilidade taticamente no time do Palmeiras que já tem um encaixe muito sólido com o Abel Ferreira e como o Hernando falou ele deve voar na mão do treinador Alviverde. Hernando, já falamos do ponto de vista palmeirense como é que fica a situação com a provável chegada do Caio Paulista vocês falaram sobre o provável anúncio também no início de janeiro. E o São Paulo sem o Caio Paulista vai renovar com o Wellington? Vai buscar jogador no mercado? Como é que fica a situação? A prioridade é renovar com o Wellington. Isso já está definido. O Wellington tem mais um ano de contrato até 2024 já tinha sido uma extensão que foi feita. Só que não vai ser uma renovação fácil porque o Wellington teve propostas São Paulo não quis vender nenhum jogador no meio do ano que é o que alega o presidente para ter aquele balanço ou as contas mais altas se tivesse vendido o jogador ele fala dois, três jogadores que tinha a possibilidade de vender um deles era o Wellington e o São Paulo acabou permanecendo com ele. Essa renovação vai ser um pouco mais dura não vai ser uma negociação fácil mas o São Paulo coloca o Wellington como prioridade vai ser titular vai ser o cara da lateral esquerda e claro vai ter o Patrick Lanza mas o Patrick Lanza é um jogador que está no pré-olímpico é um jogador que vai disputar a Olimpíada e vai desfalcar muito o São Paulo. O Moreira que é um jogador que está voltando de lesão que faz lateral direita e lateral esquerda é um jogador que também pode servir nesse momento. Então o São Paulo tinha até a possibilidade de um empréstimo do Moreira agora essa possibilidade não existe mais. E aí o São Paulo paralelamente a isso observa o mercado tem três jogadores gringos sendo observados são três jogadores livres que o São Paulo pode contratar. A questão é como é que você vai contratar um estrangeiro se você já tem oito? Então o São Paulo esbarra nessa questão do número de estrangeiros no elenco de São Paulo. É claro que Mendes não deve ficar Gabriel Neves se tiver uma proposta vai embora. Então assim, o São Paulo ainda tem essa possibilidade mas a prioridade hoje é uma renovação de contrato com o Wellington. Especulou-se Dalbert a resposta que eu tive foi Dalbert ex-internacional sequer foi comentado não há negociação com esse jogador. São Paulo entende que hoje o mercado sul-americano ele é mais atrativo mas aí esbarra naquela situação que eu falei. Dalbert que teve o nome também ligado ao Santos lateral de saída lá do Internacional como você sempre gosta daquela última eu vou levantar a bola para aquela última para você, Hernando quero saber o seu voto na enquete diante de tudo isso que você ouviu, apurou correu atrás, mandou mensagem, telefonou quem tem razão nesse caso? Você acha que é o Caio Paulista, o São Paulo ou o Palmeiras ou cada um está na sua, está tudo certo? Acho que cada um está na sua cada um tem os seus argumentos acho que as explanações foram feitas as apurações indicam que o São Paulo entendeu que foi uma quebra de confiança nessa questão de acertou e depois não acertou São Paulo entende que a questão da entrada do Palmeiras no negócio o dinheiro falou mais alto enfim, é o lado do São Paulo do lado do jogador a gente explorou tudo aqui todos os argumentos que o jogador não sentiu segurança no São Paulo em nenhum momento sentiu firmeza de que o negócio iria acontecer acabou indo ao mercado então acho que cada um tem as suas razões acho que agora é bola para frente acho que é um assunto também que já se esgotou o Caio Paulista vai viver a vida dele no Palmeiras fechando o negócio com o Palmeiras o São Paulo vai viver a vida dele tentando renovar com ele, estou trazendo outro jogador e chega de Caio Paulista acho que é um assunto que já ficou no passado até o anúncio, porque daí vai tudo voltar mais uma vez obrigado viu André Hernan beijo para vocês, até amanhã espetacular a participação do nosso querido colunista do All Sport André Hernan, que trouxe todos os bastidores e continua informando se você eventualmente não leu ou não viu alguma das partes do programa fica tranquilo, porque fica tudo salvo aqui e tem detalhadamente em várias reportagens no nosso blog Mercado da Bola que divido com André Hernan e Bruno Andrade vários passo a passo dessa negociação extensa que está terminando com a saída do Caio Paulista do São Paulo e provavelmente com a ida para o Palmeiras vamos usar o provavelmente porque estava tudo encaminhado também para o São Paulo e as coisas caminharam de uma outra maneira enfim, futebol enquanto não está assinado às vezes até assinado pode ser que tenha algum problema só para registrar mais um superchat aqui do Wellington Teixeira obrigado pelo superchat ele está falando futebol é momento hoje o momento do Palmeiras é melhor mas na década de 2000 eles nem chegavam perto do São Paulo isso sem falar de títulos são os ciclos dos times no futebol claro que algumas gestões importantes e bem feitas te deixam mais perto de ciclos vitoriosos é o caso do Palmeiras de 2015 para cá desde que Paulo Nobre esteve por aqueles lados